que não é inscrito no canal ainda, que você pode se inscrever no canal aí que está acompanhando todas as novidades da Norte TV. É só se inscrever e clicar no sininho para receber notificação toda vez que a gente estiver ao vivo trazendo o melhor do futsal da Copa Chupinguaia para vocês. Rola a bola por aqui, mexeu na bola a equipe da MCB. E aí, trabalho ali atrás com o Cui, a Fogoió, entregou, trabalhou aqui com o Rafael, já roubou a bola a equipe do Maestro Futsal. Fogoió agora tenta voltar a bola ali. Fogoió tentava voltar a bola ali, acabou errando, feio aí, jogou a bola lá para esse canteio. Vem o MCB, trabalha com o Fogoió. Fogoió buscava ali o primeiro ataque da equipe do MCB. Falar a MCB, mandar um abraço para toda a galera aí do Boa Esperança, em especial o nosso amigo Edinei Baier, vereador. E agora a bola espancou o Rafael aí, né? Acabou não dominando a bola aí o Rafael, que fez vários gols em uma das partidas aí da equipe do MCB. Acredito que é o artilheiro do MCB na competição. Olha, já chegava por ali, era o Rafael. Quase, quase o primeiro gol do MCB. Maestro Futsal, que se vencer essa partida, na última rodada, disputa uma vaga aí com a equipe do Bela Vista de Pimenta. Roubou a bola a cuia. Rafael passa sozinho, cuia na batida! Gol! Tá na rede! Cuia não perdoou. Encheu o bicão ali, já balançou a rede com menos de dois minutos de jogo aqui no ginásio Valverdão. Trabalha a bola agora a equipe do Maestro Zola Chancel e o gol! Gol! Na batida ali do Daniel, houve um desvio que acabou matando o goleirão. Empate, o jogo é bom. 1x1 o placar. Pouco mais de dois minutos rodados aí. E o jogo já tá 1x1, galera. Promessa de muitos gols na partida. Vem o MCB. É, a galera aí. Tá dando sangue o jogo. Primeiro jogo dessa tarde ainda. O ginásio ainda com o público pequeno. Mas a galera já começa a chegar pra cá também. Olha a batida ali no meio. Rafael Corda, perigosamente. Sobra ali na frente. Olha a batida. Geana Traves! Sobrou o goleiro. Ficou com a bola. Fez a defesa. O goleiro aí da equipe do AMCB, que é um dos destaques do time. É o goleirão Elton. Já fez muitas defesas nesse campeonato aí. Defesaças, defesas importantes. Toca a bola ali. Exagerou um pouco. A galera comeu bastante feijão no alvoço, hein? Estão devolvendo a bola aí para os goleiros. Nossa, pancada. Bola lá no meio. Olha o Cui, olha o gol! Gol! Tá na rede! De novo ele, Cuiar! Se fizer mais um, vai pedir música ao garotinho. Cuiar balança, balança. É o segundo do AMCB. 2x1, venceu o AMCB. O jogo é bom. Quatro minutos de jogo. Já três gols no placar, hein? Será que teremos um jogo aí com mais gols nesse campeonato? Tá correndo para isso, hein? Cuiar trabalhou. Jean vai deixar na cara do gol, companheiro. Saiu o goleiro Elton, esperto. Ficou com ela. Olha o AMCB. Desce. Pegou uma falta ali a juíza? Pegou uma falta ali a juíza. Vem para a batida ali, hein? Rafael, procura fazer o seu primeiro golzinho. Hoje ainda não fez, mas o jogo começou agora. Porém, já tivemos bastante gols aí. A bola vai sobrando ali. Fogoió. Fogoió tentou ajeitar o corpo para bater. Chegou a marcação e roubou a bola dele. Jean. A bola fica viva ali na zona de desconforto ali da equipe do AMCB. Olha a batida, Elton. Firme o goleirão aí do AMCB, faz a defesa. Tentava aqui o camisa 10. É o Franklin. Jean. O AMCB que parece aí com alguns atletas novos aí no elenco, hein? Parece ter reforçado aí para a sequência aí do campeonato. Mas precisa ganhar hoje, senão dá adeus a competição. Perde o jogo de 2 a 1. Precisa virar o jogo. O AMCB para chegar no último jogo aí com 6 pontos. Brigando aí com o Bela Vista pela classificação. É tudo ou nada, hoje para a equipe aí do Maestro Futsal. Parece que tem reforçado aí o elenco durante o outro jogo para cá. Tem um jogador ali que não estiveram indo nos outros jogos. Chega a marcação ali mais forte, faz a falta, hein? A falta está mais forte. A falta está mais forte. Com licença. Olha a batida Movimento ali o maestro futsal O jogo é bom, o comecinho de jogo já está 2 a 1 Para a equipe do Maestro A equipe do Maestro mais uma vez precisa vencer Para manter a esperança de classificação A equipe do Maestro que hoje Não está contando com o Papa Até o momento eu não vi o Papa entrando no jogo Parece que não veio para o jogo o Papa Toque de bola mais longo aí Fica mais difícil Ativemos 2 gols do Cunha Hoje está inspirado, se fizer mais um gol vai pedir música Leva uma batida ali ao Franklin Bateu em cima da barreira Esse tipo de batida aí Só dá certo se a barreira abrir Caso contrário Oportunidade desperdiçada Começa a jogar melhor o Maestro Um pouquinho mais de De futsal O jogo era mais truncado Mais bate-bate até o momento Agora Toca a bola melhor o Maestro Pega a falta ali em arbitragem É mais uma falta do Maestro Outra oportunidade agora Com a bola no ângulo melhor ali para a batida Vai entrando aí o Camisa 16 Anderson A batida quem está por ali é o Gibson Gibson na batida Desviou na barreira Foi para fora É e hoje nós temos aí o jogão esperado da semana Temos preço leve Magazine Jogão de bola aí Duas equipes aí Bem reforçados com atletas de Vilhena Dividido ali o Fogo Ió Levou a melhor Agora levou o Gibson para a lona E é mais uma falta para o Maestro Que está pertinho de estourar as faltas Galera não está economizando não Tem muito jogo pela frente A quarta falta aí do Maestro A quarta falta do MCB Vem para a batida Tom na barreira A bola fica ali no meio E agora uma reversãozinha só para não perder o costume Esse 16 chegou ali e reclamou Reclamou com a árbitra Quase 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 leva um cartãozinho Que essa árbitra aí não economiza A bola O jogo começou animado no seu início Agora está morno Vem trazendo o Maestro aí mas sem perigo Do lado de fora ali o técnico do Anderson A equipe do MCB não tem chance de classificação Estou se complicando aí no campeonato Chega a 6 pontos e venceu hoje Rafael Não tocou e perdeu na verdade E agora vai reclamar que a árbitra Tinha que levar um cartão aí Por falta de Falta de jogo O cara perde a bola e vai reclamar que a árbitra Os companheiros ficaram ali Pena vida com ele Manda um abraço para a galera que está Interagindo aqui no chat O Diego Arruda Ele falou que a janta está saindo lá E o jogo não começava Eu sou o Diegão A Cândida Boa tarde Cândida O Edenilson Alves Está na torcida aqui pela MCB Fala comigo meu amigo Meu amigo Diego O Diego está falando de Corumbiara Está acompanhando a gente lá de Corumbiara Vem o maestro do futsal Afasta o perigo da Liu Cuia Qual o cardápio do dia hoje hein Diegão Diga o Diego Postou Peixe hoje E a janta No almoço foi um peixe que eu vi hein E a janta meu amigo Um abraço para toda a galera aí do Vegas de Corumbiara Que estão assistindo a live Abração para todo mundo aí Rafael tentava ali Sem sucesso Marcelão entrou ali Eu não estou vendo aí a presença do Glorioso Arroz Bapa O homem faltou no jogo hein Gibson Olha só Tenta arrumar para a batida Mas com falta Agora sim Reclama com razão ali Ela Agora Olha só Chegada Olha o Gibson Olha o gol Gol Vem para a câmera garotinho Gol Gol Da rede Ibsen O homem não deixou nem ler os meus comentários aqui E marcou o golzinho É Da Norte TV Pessoal está saindo milho cozido lá hein Aí sim Diegão hein Isso é bom demais Bola fica ali com o Rogerinho Já lançou Dobra para o Jean Olha a batida do Jean Sem rumo nenhum Sem perigo para o Argueiro ali Elton Está catando hoje com Uniforme Amarelo Inconfundível ali o goleirão O Elton Lançou ali A bola bateu no Rafael Não conseguiu o domínio O jogo está correndo aí Para os minutinhos já finais Dessa primeira etapa O Jean entregou ali para o goleiro Já colocou a bola em jogo Arrumou Veio a batida Pegou Mas não valeu Mandar um abraço para toda a galera do grupo Resenha Resenha Do futebol aí de Chupinguaia É o grupo onde a resenha come solta Mandar um salve também para a galera De Paulo Ramos Maranhão Aô meu amigo José Roberto Aquele abraço Abraço para toda a galera aí Está em Maranhão Nossa live está chegando longe Abração para todo mundo É como eu disse É como eu disse Muitas faltas Para o lado da equipe do AMCB aí Estourou a falta Quem vem para a batida ali É o Rogerinho É o goleiro que vem bater aí O tiro livre Se fizer tem vira vira no placar Estou pronto para gritar gol Rogerinho Rogerinho na batida Rogerinho na batida Gol Começou quente Esfriou e agora esquentou de novo 3x2 no placar Estamos com um probleminha aí no sinal Peripão já está corrigindo por aqui É o goleiro que vem É o goleiro que vem Minha na imagem Mas foi dado um tempo técnico aí E você não perdeu nada O pessoal está perguntando Se eu vou narrar o jogo do time Ou vou para a quadra Com certeza vou para a quadra O Eric já está pronto aqui Para a narração desse jogo Galera está falando aí Cadê o arroz papo Está faltando o arroz papo Está faltando o arroz papo É o homem não está presente No jogo de hoje não Movimento a bola ali A equipe do Maestro Virou o jogo Vem o chute Mas a defesa ali Segura do goleiro Elton Chutou a bola Chutou em cima do Jean Está marcada a mão ali Vem para a batida o Rafael A equipe também de vermelho Que deve estar Aí na sua quinta Falta Prestes a estourar Aí mais uma Teremos tiro livre também Finalzinho do primeiro tempo Por aqui Vem para a batida o Rafael Do meio da quadra Mandou longe o Rafael Sem perigo para o goleirão Rogerinho O Gerinho já fez um golaço Do tiro livre Bola sobrou O Rafael Vem o chute Defendeu Soltou a bola ali o Rogerinho Quase ia se complicando Esse foi o último lance Aí desse Primeiro tempo Não saia daí pessoal Fica por aí Não esqueça de Clicar no joinha E curtir Comentar esse segundo Segundo tempo Já mexeu na bola De equipe Do Maestros O jogo é bom Teve vira-vira 3x2 no placar O Maestros Precisa vencer Para manter vivo Mas o MCB Não quer Facilitar a vida não Da batida ali A chegada ali No bate-rebate Cui A Cui A Cui já fez Dois gols Hoje É Cui O Cui Com 6 pontos A equipe Na verdade o Bela Vista Tem 7 né 12 vitórias E o empate E a equipe E a equipe do Do Vila Com 7 A equipe do Vila Também Aí se a equipe Se a equipe do Maestros Falta ali Vamos ver o que espera O segundo tempo Justo cartão né É Jardel Na minha opinião Foi aplicado bem O cartão aí Porém Podia levar na conversa né Porque Começa a aplicar Muito cartão Em toda falta E tem que manter O critério do início No final do jogo É Com o Arroz Papa Apareceu aqui Nos comentários Justificando Justificando A ausência Dele aqui Segunda informação O Papa Tá montando Um time novo Para o próximo campeonato Vem para a batida Rafael Bola passou longe Ali Sem perigo Ó O Papa Falou que Tá off Porque Vem os jogadores De Vilhena né E o Papa Tá falando Que os jogadores É muito grosso E quer exigir As coisas E o técnico É fraco O Papa Soltou os cachorros Aqui No chat Um abraço Amigo Papa A galera Tá sentindo A sua falta Aí meu amigo Papa Por isso que a gente Tava perguntando Aí De você Meu querido Vem para a batida Quem sabe Agora o quarto Para ficar mais Tranquilo no jogo Quem tá por ali É o Marcelão Saiu da bola Ali o camisa 10 Franklin Quem vai vir Os meninos De Vilhena aí Que O Daniel já Bateu uma falta Ali e fez o gol É meus amigos Daqui a pouquinho Tem um jogão Para vocês É Hoje tem dois jogão Tem Top Gas Top Gas e É América Não Top Gas e Santiago Top Gas e Santiago Magazine preço leve E tem Marreco e América Não podemos esquecer da garotada também Nós temos ali um caramelo Preto e branco Subindo na bancada Correndo Aquilo é o cachorro da prefeita Hein Jardel Ninguém mexe com esse cachorro Menino Deixa o cachorrinho Andar pra lá e pra cá Hein Henrique Aô prefeita Sheila Aquele abraço Prefeita Sheila Sempre Apoiando o esporte De forma incondicional E prefeita maravilhosa Querida Tamo junto Rola a bola pra ali Rogerinho Lançou lá na frente Chega ali O Cui A Cui Afasta o perigo Dá de bico pra fora Olha que tapa do Anderson Rapaz O tapa foi bom Agora a conclusão do tapa Rapaz Beleza Mike Chega pra cá meu amigo Olha a batida Elton Fez a defesa Sobrou o Gibson O Gibson Que não é Mel Gibson É só Gibson mesmo Camisa 3 Ali Gibson Dominou o Rafael No miolo ali Bobiu Roubou a bola dele O Jean Jean vem pra batida Bateu mal no gol Cara Possível Uma virada aí Para a equipe do MCB Ou o Maestro Domina o jogo E vai Levar os 3 pontinhos Pra casa O que você acha meu amigo É Jordel É Pelo decorrer do Vogue aí O Maestro Vai levar os 3 pontos Pra casa Acredito que a equipe da MCB Tem que Adiantar mais A linha de marcação Ali Pra tentar Pressionar A equipe do Maestro Pra tentar fazer um golzinho Ali pra entrar no Vogue É O José Roberto Tá comentando aqui Que a equipe da MCB Tá sendo montada agora É isso mesmo José Roberto É com o tempo Com o tempo Vai melhorando aí Vai Entrando no ritmo E competindo melhor Tá de parabéns Tem que vir participar mesmo A MCB que é uma equipe Que veio do campo É uma equipe do campo E aí quando vem pro salão As coisas complicam um pouco Olha o Cuia brigando Com o Jean ali no meio Fica com a bola Rapaziada de Vilena Que já foi alfinetada Pelo Papa Aqui né Vem pra batida Quem tentava por ali Era o Daniel Fogo 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 Cuscou lá na frente Rafael Rafael tenta uma jogadinha De efeito ali Fica complicado hein Cuia Fintou Quem sabe o terceiro Saiu no pé do Cuia O goleiro Rogerinho E fez a defesa Era o terceiro Gol do homem Pintando É quase o terceiro Ali dele, hein? Seria o hat-trick. É, isso aí. Jaqueline Cruz, é os meninos de Vilhena. O pessoal tá acompanhando a live aqui, hein, Eric? O pessoal não perde. Não, não perca tempo aí, pessoal. Dá um like aí, colabora com a nossa transmissão. Estamos com 16. Precisamos chegar pelo menos a 25 até o final dessa partida. Então, você que tá na live aí, que não clicou no joinha, é só clicar no joinha aí, tá na tela do seu celular. E curtir a nossa live. Deu a bola ali no fogo, ó, fogo, ó, rolou no meio. Bola lá com o goleirão, vai bobear ali, vai acabar entregando a paçoca. Quer ver? Não, deu certo. Levanta a cabeça, Daniel, distribui aqui com o Jean. O time trabalha um pouco amontoado, né, Eric? Isso aí no futsal complica, né? Não usa aí o espaço da quadra totalmente, fica todo mundo perdendo espaço. Vem, Rafael. Vem pra batida, Rafael. Fica com o goleirão ali. Rogerinha. Ô, Diego! Um abraço aí, Diego, para a Boliviana. Acompanha aí os nossos trabalhos aqui. Um abração, meu querido. Um abraço aí para a Boliviana. Obrigado aí pra acompanhar a nossa transmissão aqui na Norte TV. E que defesa ali agora do Rogério, hein? É, inspirado o Rogério, já fez gol na partida. Obrigado, Nil. Um abraço, Nil. Palmeirense. Eu, palmeirense, um Santista, hoje estava no grupo lá me alfinetando. Nil e Eric. Falando que o meu tricolor caiu. O que é isso, rapaz? Na verdade, ele não foi uma alfinetada, né, Jardel? Ali foi um fato, né? São Paulo caiu ali no Paulista para a Série B em 1990. Inclusive, vários São Paulinho já aceitou isso aí já, porém o Jardel é complicado, ele aceitou um fato aí. Eu não aceito nunca. O São Paulo é incaível. Um abração, Nil. Nil para toda a galera do América, o professor do América, multicampeão no nosso estado. Fala aí, Nil, que está aqui no estúdio o nosso amigo Davidinho, Ney. Davidinho, que é a cria do Nil, hein, Jardel? É a cria do Nil. Quando o Davidinho estava no berço do futebol, quem era o pai dele ali no berço do futebol ali era o Nilzão, tá? Davidinho que já já tirou já tirou o chupingué do Joel, hein, Eric? Primeiro Joel que eu fui, Davidinho era jogador. Como é que era o nome do outro menino mesmo, David? Esse tal de Moratelli aí que também, rapaz do céu, não joga a bola mais não, né? Joga? Rapaz, esse cara era bom de bola, hein, tia um tal de goleiro José, José Orlando, esse era o Schiller Cerucci, hein? Grande Schiller Cerucci aí. Foi campeão esse time, Jardel? Do regional? Rapaz, deu uma lapada na final no adversário lá. quem que foi o adversário na final dele? O Álvares, né? Foi lapado, não foi? Nove a dois só. Nós foi de boa, né? Perdeu de pouco. Quatro a dois, né? Quatro a dois, né? Perdeu. Teve gol do Patinho. E foi gol porque desviou, tá? No caminho, senão o goleiro ia pegar. Olha a batida ali, Elton. Falar em goleiro, mais uma defesa do Elton. O Elton aí é uma das peças aí que jogou bem, né, Eric? Nesse campeonato com o MCB, né? É, Jardel, o goleiro Elton aí é um bom goleiro, né? Porém, a equipe não não tá colaborando muito com ele, não. Ó, rapaz, o que o Nil falou aqui? Melhor equipe de futsal que já tive. É verdade, eu não vi depois daquela equipe ali, hein? Um time pra ninguém chegar no Joer e cravar. Esse vai ser campeão. Aquele ali, a gente já sabia que dificilmente alguém ia tirar alguma alguma coisa aí, alguma vantagem contra eles, hein? A realidade é que antigamente, ô, Jardel, o Joer era muito mais difícil do que agora, né? Não tinha ali um ou dois times que era favorito. Tinha ali Cabixi, tinha um time bom, Chupinguaia, Serejeiras. Na verdade, não era pra Chupinguaia, era final era pra ser Chupinguaia aí, Chupinguaia e Schirlein. Era Schirlein, né? É, Vilheno e Chupinguaia era pra ser final. O problema é que Chupinguaia no grupo ali foi com salto alto num jogo contra Corumbiara e perderam pros meninos. Os meninos tinham perdido todos os jogos, chegou e ganhou de Chupinguaia dois a um. O Motinha deve ter errado uns quinze. A bola na trava foi umas dez bolas na trava. E aí acabou enfrentando o Chile na semifinal, meu amigo. E aí tchau, obrigado, tá? Aí a taca pegou. Ficaram em terceiro, ganharam de Corumbiara disputa o terceiro lugar. Tem alguém que tá sendo expulso ali, Eric. Cartão vermelho pra alguém ali. Eu por aqui não consigo identificar não, hein? Nosso cameraman é o goleiro. Levou o amarelo. E tem uma pessoa gritando lá, Eric. Bastante, hein? Revoltado. Foi o Rafael, Eric. Ô, Jordão, falou do Patinho ali, ele apareceu na live, hein? Ô, Patinho! Seu pesadelo tá aqui, Patinho. Patinho que jogava atrás ali, meio que marcando aí de ala, meio fixo. Uai, Jordão, o César vai liberar o homem pro jogo? O César. Ô, Pitoco! Pitoco aí que meteu uma resenha no grupo durante a semana. Continue assistindo daí, viu, Pitoco? Vai, Pitoco, que conversa é daqui a pouco que tá aqui? Você falou que não ia jogar, rapaz? nós não gostamos desse negócio de surpresa, não. Já fica por aí mesmo, moço. Grande, Pitoco! Ah, tá, rapaz. Ô, Diego, olha a minha viagem aqui. Eu ouvi você falando coloca link aí. Eu tava achando que é pra colocar o link da transmissão. Você quer ouvir Link Park? Qual a música, Diego? Você quer ouvir do Link Park? Nós vamos colocar aqui. Segundo o nosso produtor aqui, Felipão, Felipão, não tem como colocar senão cai a live da direita autorais. Essas músicas muito famosas aí, o YouTube Rapidinho grampeia e cai a live. Agora tá uma enrolação ali, hein, Geraldão? Vou continuar, hein? Ué, todos os grandes de São Paulo já caiu, até meu Corinthians. Para, para. Rapaz, do céu, vocês ficam com essas conversas. Vocês querem brigar contra a história, rapaz? não caiu, o São Paulo não caiu, minha gente. Mas essa história aí, Eric, quem começou com esse negócio foi o Corinthians. Quando o Corinthians caiu, eles começaram a inventar isso. Um abraço, Everton. Olha o Rogerinho agora com barreira fica mais difícil, né, Eric? Rogerinho tá caçando levar um golzinho, um golzinho do MCB agora. Coloca o MCB no jogo, hein? Coloca o MCB no jogo, quem sabe agora, na batida, Rogerinho. Ei, Igor, Magazine Familiar, tapê da vida com você, hein? Não tinha que cobrir serviço do Pitoco, não, rapaz. vem a descida, quem sabe agora o maestro do futsal, Cleberson, levanta a cabeça, toca a bola do outro lado. O pessoal no chat aqui vai resenhando e a gente vai comentando, interagindo com a galera. Fala aí, galera, de onde vocês estão falando nesse momento aí? O Nilzão quer saber que hora é o jogo do David. Sete horas, Nilzão. É o terceiro jogo, Nil. Terceiro jogo, uma sete e meia, na verdade, e a bola rola aqui. Esse aí é o primeiro, né, Jardão? Jaqueline, Cruz, bora maestro. O Everton comentando, preço leve, joga hoje, joga daqui a pouquinho, sete e meia. Esse Everton é o irmão do Eliton? Vamos saber agora que ele vai comentar aqui, né? Acredito que sim. ou é o Everton da Secretaria de Esporte. A bola batida, tentava o desvio por ali. Era o Everton que tava ali, quase deu certo, hein? A Mirizinha tá de Giparaná, curtindo a gente. Fala pra mim, de onde cês tão assistindo o jogo, galera? De que lugar do estado, de que lugar do país, de que lugar desse mundão? Vem a batida! Pediu um desvio por ali, a arbitragem diz que não. Quem tentou o chute por ali era o Jando, quem tentava o chute ali era o Jando. Fogo aí, ó. Tentava por cima ali o Fogo aí, entrou pro jogo, o Endro. Jean, olha a batida de novo, tenta o Jando. Está chutando de longe, o chute não tá saindo com tanta força. Não tá levando o perigo. Travado ali, na hora certa, quem tava por ali era o Rafael. o Nil tá falando de Belo Horizonte, de Belzonte. Ana Carla tá em Cabixi, a galera fala de todo lugar do estado e do Brasilzão, hein, Eric? Ô, Jardel, e o Nil, o Nilzão, Nil que é um pé frio do caramba aí, hein? Foi lá na Arena do Galo, assistiu o jogo do Galo, o Galo perdeu pra Tom Benz. Foi lá, assistiu o jogo do Cruzeiro, Cruzeiro foi, perdeu pro América em casa. E eu vou te falar, Nil, você nem passa perto do Morumbi, tá? Nós precisamos ganhar do Bragantino, nem passa perto. Olha a batida, ficou ali com o goleirão com o Elton. Tá bom do Nil lá no Morumbi, no mata-mata do Pauliça, né? Deixa pra lá, moço, é bom ele lá na Arena Palmeiras, lá na Allianz Park. Fogoio, ó, o Fogoio todo cheio de gracinha. Como se estivesse ganhando o jogo, né? É, tá, 4x2 pro MCB na cabeça do Fogoio, né? Toca a bola o Maestro do Futsal, vence o jogo, 4x2. Clebson, Jean, vem a batida, não bateu, fingiu que ia bater, tentou o corte e acabou perdendo a bola, era o Janderson que tava por ali. Olha o Rafael ali, sofreu a falta, o árbitro tá sinalizando que foi lá atrás da falta. Já rolou, já entregou a rapadura ali pro Rafael. Que que é isso? Ó, o Nil falou que tá indo pra lá. Na verdade agora não é Morumbi, né? É Morumbis. É, Morumbis. As tricas aí tão renovando. Os tricas, né? Tem nada de tricas, rapaz. É Tricolores. Bola lançada lá na frente. Bola bateu ali num vergalhão que tem no meio da quadra, né? Quando acontece aí, é lateral. Rapaz, segundo o Creito, o São Paulo já tá perdendo, hein? São Paulo já tá perdendo, mas nem começou o jogo direito, moço. Que fase. Que fase para o campeão da Copa do Brasil, super campeão brasileiro. Eu vou até conferir aqui que não pode um negócio desse. 1x0 para o Bragantino, Eric. Que que é isso, cara? Estamos entrando em crise mesmo aí, hein? Gol de Borbas. Rapaz, eu vou ganhar no Morumbis ainda, hein? O jogo no Morumbis, o São Paulo perde. Coloca o time na situação difícil no grupo lá, Eric, que embola tudo, hein? Pode terminar a rodada aí fora da zona de classificação. E o Maestro vai conseguindo a vitória aí que tanto queria para o decorrer do campeonato. Joga na próxima semana contra a equipe do Bela Vista. se ganhar, Eric, classifica e elimina o Bela Vista. Você acha que existe possibilidade aí, Eric, da equipe do Maestro surpreender e ficar aí com essa classificação? É como dizem, jogo é jogado, Lambarinho é pescado. Porém, a equipe do Bela Vista é muito superior da equipe do Maestro. Não é pouco, é muito. Porém, a possibilidade existe sempre, né? O Goiol tentava por ali uma ligação no meio aqui para o Rafael, a bola não chegou. É, a ideia foi boa, né, Mas o procedimento deu errado ali, hein? Tentativa lá na frente, vamos ver o que marcou a arbitragem ali. Marcou uma saída de área do goleiro, hein? É, e o goleiro Welto ali fica revoltado, hein? E a taca tá comendo pro lado do São Paulo. São Paulinos aí que estão assistindo a nossa live ficaram tristes, hein? Pode um negócio desse, não pode um negócio desse. Perigosa jogada agora aí, hein? Foda perigosa, e acredito que o Leppenton é uma jogada ensaiada aí por parte da equipe da MCB, hein? Do Maestro, perdão. Tira o livro indireto, né? Dois toques. Vem a batida, rolou ali, desperdiçou o Janderson, hein? Deu uma melhorada no time essa rapaziada que veio. Olha a batida, aqui, golaço! Gol! Tá na rede! Franklin! Camisa 10. Ninguém usa 10 à toa, né? É, conseguiu um bom giro ali no pivô, nem acertou uma paulada no ângulo. Sem chance ir pro goleirão Elton. No momento que eu ia te perguntar, Érico, se essa rapaziada que veio de fora podia fazer a diferença aí pra equipe... do Maestro Futsal, o cara me respondeu com um gol aí, não deixou nem você responder. Fim de papo por aqui, cinco para o Maestro, dois para a MCB. A gente volta daqui a pouquinho com mais um jogão pra vocês. Marreco e América, passando na sua terra. Daqui a pouquinho, não ceda aí. E aí E aí a E aí Tchau, tchau.